Bom, seguindo nessa resenha, a partir do momento que a gente identifica as razões da crise, faz um pouco do diagnóstico da crise, uma questão que se coloca, obviamente, é quais são as saídas, né? Como é que se sai desse embrólio, na verdade, no qual a gente está metido, no caso da Petrobras? Então, Helder, o que você acha? Tem saída? Não, não, tem saída, tem saída assim. Como é que é essa saída? Como é que se costura essa saída? Não, acho que eu vou começar do ponto que a gente estava discutindo antes, sobre aquilo que se esperava da empresa, digamos assim, na próxima década, no início dessa década, em 2010, né? Em 2010, a gente imaginava, para a década de 20, uma Petrobras de duplo tamanho. Então, a gente vê, a partir daí, não será. Não será o dobro do que era em 2010. Então, para isso, o que tem que se fazer com uma certa urgência é uma revisão, né? Do ponto de vista estratégico do conjunto de projetos que ficarão carteira cruzando projetos de curto, médio e longo prazo com projetos upstream, extreme, downstream. O que é que ele tem entre esse conjunto de projetos, fazendo uma matriz de cruzamento desses critérios, que quais os projetos que são considerados prioritários e a prioridade significa mais rentáveis para o horizonte mais largo. Isso implica em você, primeiro, renunciar a fazer novos projetos que eventualmente se está imaginando fazendo nos recentes planos de negócio e implica também em deixar de estar presente em algumas das atividades. É o que a Petrobras está mais ou menos fazendo, talvez ainda de uma forma, pelo menos aparentemente para o grande público, para a sociedade, aparentemente ainda não muito ordenada. A gente não tem a impressão de ter uma sinalização muito clara disso, talvez por razões negociais, talvez por razões ainda de estar nesse processo de revisão estratégica em curso. Mas isso seria fundamental. Nesse sentido, eu considero, por exemplo, que existem oportunidades de saída, no caso de desinvestimento, que são muito importantes e poderiam atrair novos investidores. Porque esses dados que estão aí, não é fechar a porta ou fechar a planeta, significaria você criar um conjunto de condições que desse atratividade para outras empresas investirem e participarem. Por exemplo, você tem uma série de campos internos onde a Petrobras, é muito pequeno, mas se existir eventualmente, vamos imaginar aqui uma sinalização agora, a Petrobras vai cada vez mais se concentrar no offshore, que é onde ela tem excelência, onde ela é tremeada, etc. E vamos deixar o offshore para empresas pequenas, médio e forte. E aí ofereço um conjunto de oportunidades, diferentes bacias, 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 etc. Pode ser uma alternativa. Mas isso tem que ter algum nível de escala que seja interessante para que atores com experiência e capacidade operacional e capacidade financeira possam ali vislumbrar uma oportunidade também de negócio. Em determinados campos maduros, hoje no Brasil, a produção é muito baixa. A gente tem uma série de campos que estão abaixo de 100 barris, 100 barris, não 100 mil, 100 barris de... Então, a estrutura de custos da Petrobras, ela é muito elevada, por conta do plano de carreira, dos funcionários, uma mobilização de recursos humanos, técnicos, gerentes, etc., para cão de produtivo de água muito pequena. Isso tem que ser mais aderente ao perfil de investimento de um outro tipo de empresa, uma empresa desse porte que já tem, para lá, 2 milhões de barris de produção. Então, essa é uma alternativa. Essa alternativa tem sido veiculada também. Eu não estou aqui inventando nenhuma saída. Acho que ela vai encontrar uma série de resistências na arena política, porque isso implica sair de campos e áreas e regiões. A Petrobras está muito presente, a importância dela nesse desenvolvimento regional. Há de ser reconhecida e ela foi muito importante historicamente. Mas, como eu falei, acho que a empresa tem que ter uma estratégia hoje onde você possa ter um cruzamento em termos de rentabilidade, de bons projetos, porque, evidentemente, aí não será do tamanho que ela imaginava que seria. A questão que se fala muito, que é a questão da capitalização. Isso gira muito em torno, se capitaliza, se capitaliza Petrobras, em que condições isso acontece, as situações alternativas, quer dizer... Então, Edmar, como é que é essa coisa da capitalização que rola, que vem... Não, a Petrobras, como eu tinha dito, ela tem um problema de fluxo de caixa. É evidente que não interessa nem a ninguém, nem ao governo brasileiro, nem a Petrobras, nem aos credores da Petrobras, deixar a empresa chegar numa situação em que ela fique sem recursos para pagar os seus compromissos. Num caso extremo desse, com a ajuda do governo, é justificável. Eu acho que se tem uma crise de curto prazo para gerenciar, e a capitalização é uma das cartas que podem ser julgadas, evidente, depois de se jogar todas as lutas possíveis. O governo está aí agora mantendo o preço acima do mercado internacional, como uma forma de ajudar a empresa. E, além disso, como eu já disse, ela merece essa ajuda do que o próprio governo prejudicou contra o nosso preço. Isso é uma maneira do governo ajudar. O governo está buscando agora, recentemente, com várias medidas, aumentar a criatividade dos investimentos e resolver problemas regulatórios para, inclusive, permitir a Petrobras fazer desinvestimentos em algumas áreas que, antes, elas tinham dificuldade. O problema, por exemplo, é a extensão do prazo dos contratos da rodada zero. Quer dizer, a Petrobras tinha blocos de campos cujos contratos estavam por vencer. Isso, onde ainda tem muita produção de petróleo, isso dificultava a venda desses ativos ou venda de participações nesses ativos. O próprio investimento que ela gostaria de fazer e que não poderia fazer, dado que o horizonte contra a torta estava se encurtando. Exatamente. Então, você tem muita coisa que pode ser feita para evitar que a Petrobras chegue em um ponto em que ela precise ser resgatada de alguma maneira. Mas eu acho que essa carta não pode ser tirada do baralho porque não interessa a ninguém que a Petrobras entre em dificuldade. E eu queria um pouco comentar o que foi colocado pelo Elber, que é o seguinte, eu ainda acredito muito no potencial de crescimento da Petrobras. Evidentemente que vai ter que ser requalificado esse crescimento. Antes, a Petrobras pensava que podia dobrar a sua produção de petróleo sem mexer nas outras áreas de negócio, inclusive se expandindo em várias outras áreas de negócio. Essa era a qualidade do crescimento que a Petrobras se colocava. Eu acho que não dá para fazer isso tudo. Ela tem uma crise financeira e vai ter que escolher. Mas o óleo está lá. Essa é uma diferencial enorme da Petrobras para as outras empresas de petróleo, de capital aberto. Não tem nenhuma empresa de capital aberto no mundo que tenha mais recursos petrolíferos descobertos que a Petrobras. A Petrobras tem de óleo descoberto de 30, 40 bilhões de barris na mão. São descobertos no pré-sal que não foram certificados como reservas ainda, mas são descobertas e potencialmente podem virar reservas. Então, se fosse 30 bilhões de barris, e a gente colocando aí 10 dólares por barril, o custo de investimento para desenvolver cada barril desse, nós estamos falando que a Petrobras precisa de uns 300 bilhões de dólares no horizonte de 20, 30 anos para desenvolver o que ela já descobriu. Então, é um volume de recurso enorme que ela precisa, que hoje nós temos dificuldade de ver de onde viria esse recurso, mas o óleo está lá, o potencial de crescimento está lá. Então, para eu ver, o que a sociedade brasileira, que no fim é proprietária da Petrobras, tem que discutir, debater, é qual é a Petrobras que nós queremos. Eu, pessoalmente, acho que uma empresa que tem esse recurso estratégico na mão, esses 30 bilhões de barris, deveria se focar no desenvolvimento desse recurso. O petróleo é um recurso ainda muito importante na matriz energética mundial, é estratégico, quem tem petróleo tem um recurso diferencial importante, ponto de vista do desenvolvimento econômico financeiro, mas não é a energia do futuro. Então, nós temos um tempo para desenvolver esses recursos. Portanto, se tem uma missão que eu acho que a Petrobras, enquanto empresa estatal, deveria alcançar, é desenvolver o petróleo que ela mesma descobriu e abrir mão de outras missões que o governo tem colocado na Petrobras em outros segmentos, que poderiam, esses outros segmentos, ter participação de empresas privadas e se desenvolver a partir de uma visão estratégica. Então, eu acho que a Petrobras que eu acho que pode continuar exercendo o papel estratégico no Brasil é a Petrobras que vai desenvolver os recursos do pré-sal e continuar desenvolvendo a focação dela, que é de ser a maior operadora offshore do mundo, que ela já é, e ela pode se tornar ainda mais forte nesse ramo. É, essa é uma discussão que é uma discussão que ela é fundamental, mas ela também é uma discussão difícil, não é isso? Você citou simplesmente um exemplo de quando você sai da produção offshore, uma série de impactos que são gerados a partir dessa saída da Petrobras. Agora, vamos imaginar, quer dizer, você estava aqui no petróleo, aí a Petrobras foi para o gás, foi lá atrás para construir o gasoduto Bolívia-Brasil, não é isso? Então, a TVG entra ali para viabilizar a questão do gás boliviano. Depois você vai, ah não, mas tem um problema aqui do biodiesel, então o biocombustível, você vai lá e a Petrobras entra, bom, para tentar carregar. Ah, mas tem um problema também dos fertilizantes, então a Petrobras vai lá e você coloca, enfim. Você sempre tem um setor elétrico, entrou sendo um dos maiores geradores da Petrobras, da Petrobras. Então, você vai para o setor elétrico, você vai para o setor de gás, você vai para o setor de biocombustível, você vai para o setor de fertilizantes, você vai para a petroquímica e isso você foi construído em um portfólio, e você é protagonista nesse setor. É claro que a Petrobras é protagonista do setor elétrico. Ah, se você precisa importar GNL, quem é que vai constituir a planta de regazerificação, montar toda a logística? Ah não, bota a Petrobras. Enfim, você está sempre recorrendo a Petrobras, que na verdade tem muitos recursos, recursos técnicos, economistas, é tradição. E no entanto, de repente, você fala assim, ah não, mas a Petrobras agora, está me dizendo o impacto que tem essa questão que você colocou ou não? Então, vamos concentrar aqui no petróleo. Não, mas como é que fica o gás? Como é que fica o setor elétrico? Como é que fica o biocombustível? Como é que fica o biodiesel? E a petroquímica? E o cara lá está fertilizante? Então, eu acho que essa agenda que se coloca no setor de petróleo e gás no Brasil. Diante da crise da Petrobras, por que tem que ser só a Petrobras que tem que resolver todos esses problemas? Eu não estou dizendo que o governo não tem responsabilidade, não continue tendo responsabilidade sobre esses problemas que se levantou. Mas por que só tem um instrumento para intervenção nesses setores? Será que essas questões podem ser atacadas através de outros instrumentos? Até no setor elétrico, não é? Até no setor elétrico. Será que não dá para resolver os problemas fertilizantes no Brasil sem a Petrobras? Tem que necessariamente passar pela Petrobras? Eu acho, a minha opinião, é que há um certo comodismo do governo nessas questões. Muitas vezes é muito mais fácil você chamar a Petrobras para resolver o problema do que trabalhar uma política pública, do que pensar instrumentos de política pública. Você simplesmente chama a Petrobras porque ela tem o dinheiro, ela tem os recursos humanos, ela tem os recursos de planejamento. Então, eu não preciso fazer política pública. Eu transpiro isso para a empresa. Eu acho que esse tipo de abordagem chegou no seu limite, que é a capacidade da Petrobras de dar resposta a essas demandas. A Petrobras não tem condições financeiras, não tem condições de governança. A gente viu isso, quer dizer, a Petrobras, ela tem muitos problemas para cuidar e ela não vai poder, ela não é cavalaria americana que vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, esses problemas não desaparecem, eles continuam na mesa, mas agora cabe ao governo, aos especialistas, a pensarem sobre como atacar esse problema sem necessariamente ter a Petrobras como um único instrumento de solução de abordagem do problema. Então, quando a gente pensa em termos de política, muda completamente, né? A qualidade da discussão do problema como historicamente a gente começou, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que... Por que a gente não bota a Petrobras aí que o cara é enorme, né? Lembrando a professora Carmen, né? Se ela tivesse aqui com a gente, teria que estar se encerrando uma fase na história da empresa agora. Acho que o Edmar foi muito feliz quando falou que essa fase onde a empresa foi utilizada como um mecanismo de resposta para desenvolver setores e correção mesmo de problemas, no caso do setor elétrico, etc. Essa fase se encerrou. A capacidade de mobilização de recursos financeiros, ou seja, nesse sentido responsivo, né? Isso, essa questão de responsabilidade, né? A capacidade de resposta da empresa, ela se encerrou em 2015, né? Agora a gente está iniciando uma nova fase onde nessa fase tem um período de reestruturação financeira, de revisão estratégica do seu portfólio para aí, nessa saída, né? Então você, escolhendo o conjunto de projetos estratégicos que você, como empresa, quer tocar, levar adiante essa capacidade de desenvolvimento que você tem extraordinária de tecnologias, de performance extraordinária que ela tem, né? Que fez dela essa excelente empresa reconhecida internacionalmente no offshore para continuar numa outra velocidade, né? Eu acho que a capacidade de utilização da empresa, como o Dilma também bem falou, como um instrumento de política pública, se pelo menos ainda devia ser utilizada nessa direção, tem que ser com outras bases, com outro modo, com outro tipo de visão. Porque, infelizmente, a gente está encerrando um ciclo, né? De atividade da empresa com uma baita, uma crise financeira, né? E a partir daí, crise mesmo, crise sublinhada com o Itália e com o Negri, porque agora ela vai ter que sair, tem que ter outra alternativa de saída, e aí o próprio governo tem que ter consciência, né? De que um conjunto novo de diretrizes tem que ser desenhado, um conjunto novo de instrumentos a própria empresa tem que desenhar, para que ela, pelo menos, possa, no upstream, no upstream offshore, garantir a rentabilidade que ela possa retirar de todos os projetos extraordinários que ainda podem ser desenvolvidos. Como é o caso do pré-sal, o que é uma coisa absolutamente extraordinária em termos de perspectiva de produção, e você tem que garantir que esses projetos dessa natureza possam ser desenvolvidos da melhor maneira possível, em termos de matéria de custo, de tecnologia, e depois, evidentemente, da rentabilidade que possa ser retirada. Cara, eu até acrescentaria mais, né? Eu acho que não é apenas que a Petrobras vai ter que sair, e por isso o governo tem que olhar para esses setores. Eu acho que o governo tem que olhar para esses setores, traçar uma visão, um planejamento estratégico, visão do futuro para esses setores, para que a Petrobras consiga sair em melhores produções. Porque vender ativos, por exemplo, no setor de gás natural, sem uma política para o gás natural, sem uma visão de qual é a visão do governo para essa indústria, é muito difícil. Vender ativos no setor de refino, por exemplo, sem que o governo traze uma visão do futuro. Qual é o setor de refino que nós queremos no Brasil no futuro? Queremos concorrência? Não queremos concorrência? Quer dizer, sem uma visão do governo sobre esses setores, vai ser muito difícil a Petrobras sair. Ou se sair, vai sair em condições muito ruins. Porque essa incerteza sobre qual é a política pública para esses setores vai desvalorizar os ativos. Vai fazer com que a Petrobras se venda esses ativos. Os vendas têm situações muito desfavoráveis, ruins para ela e ruins para o setor. Porque ela sempre teve uma participação no sentido de ser chamada para estruturar. Isso. A gente pode dizer se estruturou mal ou bem ou mal, mas são projetos que foram muito. Os alteros foram estruturantes ao longo do tempo. Os gasodutos, etc. Se você simplesmente se retira e não sinaliza, como a Edmar falou, o que se espera do ponto de vista do desenvolvimento desses setores, você não só vai retirar o principal ator, como vai desorganizar estruturalmente esse setor. Você pode ter uma crise de investimentos nesses setores. Você cria um vazio onde a Petrobras vende ativos, mas depois ninguém mais investe. E você pode cair numa situação parecida com o que aconteceu no setor elétrico. Onde você teve privatizações na década de 90, mas os investimentos do setor não aconteceram. A Petrobras acabou tendo um racionamento em 2001 em função justamente com uma regulação de uma política pública que ordenasse a política de investimento. Alguém tem que organizar um investimento privado nesses setores e sem uma política para esses setores você tem dificuldade em atrair esses investimentos. E a gente não pode esperar. Eu acho que o tempo aqui é importante não só para a Petrobras. A Petrobras pode se salvar, mas o setor pode ter problemas. A Petrobras pode se salvar, mas faltar refino no Brasil. A Petrobras pode se salvar, mas faltar gás no Brasil. Aliás, já falta. Nós importamos muito gás. Tem problemas da geração térmica. A geração térmica. A Petrobras pode se salvar, mas não ter fertilizantes no Brasil. Porque essas fábricas que estavam sendo tocadas, estavam sendo tocadas pela Petrobras. Então, quer dizer, esse plano de desinvestimento na Petrobras, de 57 bilhões de dólares, que é um valor absolutamente astronômico para o contexto brasileiro, ainda mais nesse momento, ele deveria estar acompanhado de toda uma política de redefinição desses setores. uma política que trouxesse visibilidade para quem vai investir sobre qual vai ser o padrão de concorrência nesses setores, se vai ter quem serão os atores, qual é a meta de crescimento, ou seja, alguém tem que apontar a direção da expansão desses setores. Porque, na verdade, se a gente for uma saída desorganizada, uma saída que desestrutura tudo, a gente pode dizer tranquilamente que é uma linha de responsabilidade. Então, o que a gente está colocando aqui, na verdade, é que você está desenhando movimentos, que são movimentos significativos, sem avaliar as consequências desses movimentos. Ou se concentrando simplesmente, não se trata simplesmente de resolver um problema de caixa de uma empresa que fosse uma empresa qualquer. Você está falando de uma empresa petroleira, você está falando da Petrobras, você está falando de uma empresa que tem um protagonismo enorme de uma série de atividades. Então, isso não é simplesmente uma solução simples, corta, vende, demite e acerta essas coisas. O problema é muito maior em função do papel da Petrobras. Então, comparado contigo, você pode se enfocalizar, tudo bem, resolva o problema da Petrobras, mas sai destruturando, cadeia, né, o setor de petróleo, depois o setor de gás, depois o setor elétrico, em função das relações, etc, etc. Quer dizer, você tem uma solução, que é uma solução que gera um pouco de problemas para o Brasil, né, maior do que a Petrobras. E essa é a coisa essencial. Você tinha um ator fundamental que tudo sustentava em cima dele, se você tirar ele, é evidente que você vai ter que imaginar o que você vai colocar. Talvez hoje esse seria o maior problema que a gente tem, né, pensar esse problema no conjunto, né, no conjunto das políticas públicas e no conjunto da política energética. E não simplesmente, quer dizer, há um problema, não há um problema da Petrobras, há um problema enorme de política energética no Brasil nesse exato momento. que se a gente associar a questão do setor elétrico, que não está aqui na nossa resenha de hoje, vai ser uma outra resenha, uma resenha futura, né, que é a questão do setor elétrico, a gente está numa situação extremamente delicada, né, que diz de peitar a política energética. A questão da garantia do suplemento, né, a garantia do suplemento de energia, o acesso, etc, etc. a gente está numa situação bastante delicada. Até porque, como a gente frisou aqui, o governo tem uma parcela grande de responsabilidade na própria crise da Petrobras, como a gente discutiu com relação à própria política de preços. Seria ampliar esse grau de responsabilidade. Se você, nesse momento, não contribuísse com uma visão estratégica ordenada para sinalizar alternativas de saída da crise do plano financeiro da Petrobras, mas também de criar condições que sejam minimamente atrativas para que outras empresas possam participar do setor. O setor do petróleo e gás como um todo. Porque senão isso vai culminar com, como a gente já mencionou aqui também, uma desestruturação muito grande, com riscos, depois, lá na frente, de falta de investimento necessário para a expansão. E o pior dos mundos seria a gente agora ter um gargalo de investimento no setor de gás, no setor de refino, em função da falta de condições mínimas de investimentos para os resultados. Bem, meus amigos, acho que nós conversamos aqui bastante sobre esse tema que é a Petrobras. É claro que é um tema que ele não se encerra. Ele tem várias dimensões, ele se destobra, ele constrógeu outros problemas, etc. Mas a questão fundamental aqui que a gente pode deixar de recado é um momento extremamente delicado que a gente está vivendo. É isso? O tema do setor de petróleo, mas também do setor de energia. Então, há que se ter um pensamento, como o Edmar falou, um pensamento que seja estratégico, um pensamento de longo prazo, que transcenda simplesmente a própria Petrobras e essa marca no setor de petróleo, no setor de energia e toda a questão, e todo o desafio estratégico envolvido na garantia do suplemento de energia, que é, na verdade, a grande preocupação da política energética. Então, queria agradecer ao professor Calder Queiroz por essa discussão hoje em dia com a gente, ao professor Edmar de Almeida e nós nos encontramos no próximo Resenha GR. E aí